Amanhã é o grande dia. Atletas profissionais e amadores disputam às 9 horas da manhã a prova da São Silvestre. E para os corredores de Sorocaba, o último treino foi cheio de expectativa. Nem mesmo a chuva tirou o ânimo desta turma aí. Foi o último treino antes da São Silvestre. Esta equipe de Sorocaba se prepara há dois meses, quatro vezes por semana para participar da prova. E não é para menos, né? 15 quilômetros não é para qualquer um. É uma prova que realmente, para quem gosta de correr, é uma prova que cativa muito. É o último dia do corredor, é o último dia do calendário, 31 de dezembro. Os alunos cobraram o professor. Queriam participar da São Silvestre. E Fábio decidiu fazer treinos específicos para a prova. As pessoas procuram a corrida sempre para um convívio social, né? Que o grupo acaba harmonizando isso. Para a competitividade mesmo, para fazer as provas, né? Para se desafiar a si mesmo. Para a parte estética, né? Que às vezes as pessoas estão acima do peso, querem emagrecer. E para a parte de saúde mesmo, para a manutenção da saúde. Silvana ouve as dicas do professor. Aos 51 anos, ela vai participar da São Silvestre pela segunda vez seguida. O treinamento começou há dois anos e não parou mais. A corredora já disputou meias maratonas nos Estados Unidos. A dedicação é tanta que vem de São Roque para Sorocaba quatro vezes por semana para treinar. Estar sabendo que você pode estar participando da prova, que todo mundo está de foco, todo mundo está de olho. E fazer parte disso da virada, te emociona. Com o kit da São Silvestre em mãos, ela espera fazer bonito e começar o último dia do ano, como faz no dia a dia. Correndo muito. Muitas vezes você vai, você está num desafio, você está numa prova e você chega nessa corrida, você tem vontade de parar, você tem vontade de desistir e você acaba não fazendo isso. Você acaba cruzando a linha de chegada porque você encontra a superação. Você conversa com você mesma e fala assim, ó, está vendo aquele projeto que está parado? Olha aqui, ó, leva isso aqui para lá. Você é capaz, se você consegue aqui, você consegue lá. E a transmissão ao vivo da Corrida de São Silvestre, você acompanha aqui na TVTEM a partir das 10 para as 9 da manhã. E a transmissão ao vivo da Corrida de São Silvestre, você vai, 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 você vai.